Música Fala aí pessoal, aqui é Theo Hayashi com vocês começando a série de vídeos Supra Sumo. É isso mesmo, você escutou certo, Supra Sumo. Supra Sumo vai ser uma série de vídeos de liderança e que nós estaremos focando em como você pode aumentar a tua influência para atingir aquilo que Deus te chamou para que você viesse cumprir. Você pode se perguntar o que é Supra Sumo. Supra Sumo é mais do que só o nome de uma bala ou uma palavra que só o teu tio e o teu pai usam. Na verdade ele vem do latim, ele significa auge, cume. Ele vem da palavra Supra Sumos, ele significa o topo da montanha e é justamente o oposto do que é medíocre. Medíocre também do latim significa mede, meio, ocre, montanha, o meio. E o Supra Sumo é justamente o oposto, é você conseguir maximizar, ir fazer o teu melhor, chegar até a superar seus limites e não simplesmente ficar com o que é bom o suficiente. E são sobre essas coisas que nós queremos falar nesses vídeos. São vídeos que eu quero falar sobre princípios, métodos e a essência da liderança. E para começar eu gostaria de falar sobre liderança, já que estaremos fazendo uma série sobre isso, o que significa liderança. Liderança, na minha opinião, nada mais é do que uma influência em prol de um propósito. Todos nós nascemos líderes. Alguns nascem com uma liderança mais forte que outras, mas eu creio particularmente que todos nós podemos desenvolver a nossa liderança independente de qual nível que você pode se encontrar. Você carrega uma influência? Talvez você carrega uma influência sobre uma região? Talvez você carrega uma influência sobre uma instituição? Talvez você carrega uma influência sobre uma comunidade? Talvez você só carrega uma influência na tua família? Independente de qual nível de influência que você possa carregar, eu imagino que pelo menos você carrega uma influência sobre você mesmo. E isso te faz um líder. Agora, o segredo é quais são as maneiras e métodos e princípios que se forem postos em prática podem aumentar a minha liderança? A liderança nada mais é do que uma influência em prol de um objetivo. Falando de influência com propósito, o líder, além de ele ter influência direcionada, ele tem que ter visão. E visão não é um objetivo. Visão não é simplesmente metas. Visão não são alvos a serem alcançados. Visão sim é um lugar. Visão é um sonho. Visão eu diria que é um ideal. E quando eu começo a pensar sobre um líder, sendo ele influente e visionário, senão ele não será um líder, eu me lembro daquela palavra em Troverbes que o rei Salomão escreveu no capítulo 29, versículo 18. Aonde não há visão profética, o povo perece. Se você for parar para pensar naquilo que Salomão, um líder de uma nação, estava realmente falando naquele trecho, é a pura verdade. Se você não tem um lugar para olhar, para sonhar, um ideal para buscar, consequentemente você não tem seus olhos no futuro. E se você não tem seus olhos no futuro, você está preso ao teu presente e pior ainda, muitos se prendem e não conseguem se desvencilhar dos seus passados. Então, eu penso que liderança, além de ser só influência direcionada, ela tem que ser direcionada em prol de uma visão. A visão sendo aí um lugar ideal. A visão sendo aí um sonho. A visão sendo aí um lugar que todos nós queremos chegar. Por isso, um visionário consegue direcionar com sua influência uma massa, ou um grupo, ou um coletivo em prol daquele lugar. Eu queria te contar uma história para terminar tudo o que nós estamos falando hoje. É uma história que eu escutei na minha adolescência. Quando eu fui pela primeira vez para a Disney, lá na Epcot Center, eu, um adolescente, fiquei vislumbrado com todas aquelas luzes, aquelas cores. Se você foi lá, você sabe do que eu estou falando. As crianças, os adolescentes, às vezes até os adultos se sentem como num mundo surreal. Um mundo de magia, um mundo que... talvez um mundo de sonhos. E naquele lugar eu escutei a história da inauguração daquele lugar. E a história é o seguinte. No dia da inauguração de Epcot Center, a mídia estava lá, não só a mídia norte-americana, como a mídia mundial. Estava presente com suas câmeras, seus microfones, seus gravadores e os seus supporters, todos abarrotados numa sala de imprensa entrevistando o Roy Disney, o irmão de Walt Disney, o visionário de tudo aquilo. E eles estavam todos tentando pegar uma pergunta e quando um repórter, até um pouco maldoso, ele consegue, ele chega com o microfone na cara de Roy Disney e fala assim, Roy, esse aqui deve ser um momento muito triste para você. E as pessoas pararam, olharam para ele e falaram assim, como assim? Está todo mundo numa celebração, comemoração desse início de algo tão bonito que está acontecendo. E ele falou assim, deve ser muito triste você estar aqui, entendendo que teu irmão nunca conseguiu ver esse Epcot Center ou esse parque terminado, algo que ele tinha começado e nunca conseguiu terminar porque ele morreu antes do tempo. E as pessoas acharam isso um pouco rude e o Roy Disney com muita classe respondeu aquela pergunta um pouco maldosa com uma afirmação que me marcou. Ele falou assim, dá pra ver que você é um mero repórter sem visão e você não entenderia o que está acontecendo aqui. O meu irmão, sendo ele um visionário e um dos maiores visionários que já passou por aqui, conseguiu ver tudo isso que nós estamos só vendo agora, antes, antes de nós começarmos a pôr o primeiro tijolo nesse lugar. Meu irmão já viu tudo isso aqui e porque ele viu tudo isso aqui, nós estamos vendo isso aqui hoje. Eu quero te deixar isso como algo para inspirar, instigar e talvez avivar o teu coração. O líder é aquele que carrega influência, uma influência com propósito, mas mais do que tudo é aquele que tem uma visão. E a visão é um lugar, a visão é um sonho, a visão é um ideal e eu sei que você tem visão. Porque sem visão nós perecemos, mas onde há visão, há vida. Há uma projeção para o futuro e há progressão. Sem visão ficamos presos no presente e muitas vezes pior do que ficar preso no presente é você ficar preso ao passado. E eu peço que Deus venha estar aquecendo em nossos corações as visões que ele nos deu para que nós como líderes influentes possamos usar nossa influência para alcançar aquilo e levar outras pessoas a viverem esse ideal. Esse é o meu recado para você hoje. Não perca os próximos vídeos que vão vir com mais dicas de liderança. E não se esqueça, você foi chamado para viver no topo da montanha e não no meio. Seja supra-sumo. E não se esqueça, você foi chamado para viver no topo da montanha e não com mais dicas de liderança. E aí E aí E aí E aí Obrigado.